Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos iniciando mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos voltar a trabalhar um pouco com o Grosso de Crude para melhorar um pouco a forma de cadastros aqui, ok? Então, aqui nós podemos cadastrar uma notícia. Para cadastrar a notícia, você tem que editar o título, o texto, a foto, a data, a categoria e o autor da notícia, ok? Bom, o autor é o usuário que fez o login. Então, se a pessoa fez o login aqui, a pessoa que fez o login é o autor da notícia. Então, como que eu posso fazer para automatizar isso daqui, para a pessoa não ter que digitar? Quem que é o autor da notícia? Então, vamos lá. Antes de mais nada, no controlador login, então lá na pastinha Controllers, login, eu vou criar mais uma variável de sessão. Então, aqui se eu verifico se a pessoa fez o login, ou seja, se retornou uma consulta, um registro da consulta do banco de dados, então eu estou criando uma variável usuário com o nome do usuário. E eu vou criar mais uma variável agora, então aqui é o id do usuário, e aqui eu vou pôr dentro dessa variável o id do usuário, então o código dele, ok? Bom, feito isso, agora no meu controlador notícia, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o campo usuário do usuário, então o field type dele, então esse campo usuário do usuário, ele vai ser do tipo hiding, então do tipo escondido, ok? E aqui eu já vou dar um valor para ele, então o id do usuário. Esse id do usuário, eu vou adicionar o valor dessa variável aqui, ó. Então vai ser o discession userdata id do usuário, certo? Então eu estou pegando o valor da variável de sessão id do usuário. Bom, feito isso daí, então agora basta a gente testar. Então eu vou sair primeiro, porque eu tenho que logar de novo. Então admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar. E aí eu vou clicar em adicionar. Então, o autor não escondeu. Vamos ver se eu tirando a relação, ele vai remover isso. Bom, agora sim. É, então, nas versões anteriores não era necessário, né? Nessa versão mais recente, Então eu tenho que, não posso ter relação, ok? Então eu tenho que tirar o relacionamento de usuário para poder esconder o campo. Então eu removi o relacionamento e consegui depois esconder ele. Bom, então aqui agora eu não estou vendo o usuário. Se eu clicar aqui em exibir código fonte, eu vou ver que eu tenho um campo aqui que é do tipo hiding, ok? Que é o usuário de usuário. Tem o valor do usuário que está cadastrando a notícia. Certo? Bom, então supondo que eu fosse cadastrar uma nova notícia, vou adicionar, teste, teste, vou pegar uma foto qualquer, vou selecionar uma categoria, salvar. Então, vou atualizar aqui, são apenas usuários, então admin é o 12, notícia, então tem a notícia 7, que foi cadastrada pelo usuário 12, certo? Então já pegou o ID do usuário que está logado. então não preciso mais selecionar o usuário, isso é feito automaticamente buscando os dados da sessão, então os dados que foram armazenados no momento que a pessoa fez o login. Beleza? Então essa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.